Ô novinha tão sensual, desce e desliza por cima do pau Ô novinha tão sensual, desce e desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e mexida Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Ô novinha tão sensual, desce e desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e mexida Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Ô novinha tão sensual, desce e desliza por cima do pau Ô novinha tão sensual, desce e desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e mexida Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Ô novinha tão sensual, desce e desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e mexida Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai relaxa na pica Tem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Tem menina na pica, vai de novo na pica